Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que fazer em Balneário Camboriú as melhores atrações e preços, então bora lá! Claro que a nossa primeira atração tem que ser o bondinho, né gente? O bondinho fica aqui na Barra Sul e aqui começa a entrada, bem nesse prédio verde, você tem que subir pra comprar o ingresso e só mais um pouquinho já tá nos bondinhos, né? Esses bondinhos funcionam desde 99, até meu irmão trabalhou na inauguração desse bondinho. Então eu venho aqui pra Camboriú há muitos e muitos anos, né? E mudou de cor, era bem diferente. A entrada custa 60 para adultos e 30 para pessoas com mais de 60 anos. Acredito que pra crianças também tem um desconto aí. Vou deixar todos os preços aqui, assim como links aos ingressos também pra vocês comprarem pra todas as atrações. Aqui na Praia Central você encontra o passeio do Barco Pirata e o embarque, né? E aí você vai subir até a exceção Mata Atlântica, onde tem o Parque Ambiental, o Yuhu, Fantástica Floresta, Mirante, vários mirantes. E aí depois vocês vão até Laranjeiras, né? Onde tem a praia e vocês podem também ir de Tirolesa, né? Tem a opção de Tirolesa nesse trajeto aqui. Hoje a gente não vai fazer Tirolesa. Agora estamos na Estação Mata Atlântica e aqui você vai caminhar bastante. Aqui tem várias trilhas diferentes na Estação Mata Atlântica, né? Passando os trenzinhos assim do nada. Aconselho que vocês venham com tênis. Mesmo tendo calçada fica muito complicado você subir, você subir sempre tem bastante escada, né? Então fica mais seguro. E também vocês não saiam das trilhas, porque tem animais aqui, né? Tem aranha, tem cobra. Existem algumas atividades pagas à parte nessa estação, como o carrinho Yuhu, que você pode ir com mais uma pessoa, a Tirolesa até a Estação Laranjeiras e também a Fantástica Floresta, que inclui um playground para crianças e o passeio de trenzinho. Você pode ver que tem várias trilhas legais, tem um mirante, você pode ver que tem bastante gente também. É uma das vistas mais bonitas, que eu acho que você consegue ver toda a praia. Você consegue também ver o Morro do Careca, Praia do Buraco e lá já é Praia Brava, né? E aí continua para o norte, né? A extensão da praia, inclusive aqui que vocês podem ver que é a maior faixa de areia, né? E também esse aqui é onde mora o Neymar, né? Quando ele visitar aqui, tem vários problemas esse prédio por ele ser tão alto. Só para vocês verem o tamanho do mirante aqui, né? Tem até umas escadinhas para tirar umas fotos. Também tem que cuidar, ó, que tudo aqui tem vão, né? Então você tem que cuidar para não deixar nada cair, se não cair no mato. O que é legal, ó, que eles deixaram algumas plantas, né? No meio do mirante. Aí faz uma sombrinha também. Recortaram bem bonitinho. E aqui tem uma pessoa vendendo água, né? Então pode ficar tranquilo. Aqui é a casa do chocolate. Como você vai ver, tem um chocolate gelado. Tem toda uma decoração de Páscoa que fica todo ano, né? Acho bem bonitinha que parece mesmo feita de chocolate, assim, por fora. E aí tem o trenzinho que passa em cima. E esse aqui é o mirante oceano, onde tem o restaurante. Também tem a saída da tirolesa. Então a gente viu uma galera descendo, assim, foi bem legal. Olha só, quem que tem medo? Piso de vidro aí, hein? Pessoal, o barco pirata passando aqui. Indo até a praia de Laranjeiras. A estação fica ali. Aí tem que caminhar, que tem vários restaurantes. Pode ficar na praia. Tá voltando os negocinhos. Aqui tem até uma loja de faca, gente. Aqui sai o trenzinho. Tem um café aqui, sucos, açaí, coco. Tem várias atraçõezinhas. Ah, e lá, ó, que tem a lojinha do Iman. Aqui tem alguns Iman emborrachados, que custam muito suco. Mas acho que são tão bonitinhos. O bastão também tem com... O que que é assim? É, melhor de garrafa. E agora estamos aqui esperando o embarque. Aqui não vai precisar mostrar o ingresso. Mas lá embaixo sim. Porque você sai, né? E aí não tem como você ver se comprou o ingresso ou não. Então não pode jogar fora. Aqui descemos na estação Laranjeiras e tem muitos e muitos, muitos restaurantes. Até você chegar na praia. Tem buffet livre, tem por quilo. Então a melhor opção é você chegar aqui pro almoço mesmo. E tentar chegar meio dia. Porque aí você também não vai pegar tanta fila. Porque a galera vai começar a ter fome lá pela uma hora, né? Porque tá vergonha tanto. Tá na praia, então vai demorar um pouquinho mais. Um fato muito importante que vocês precisam ter na cabeça é que a água pra tomar banho de Balneário Camboriú é poluída, tá? Vocês olham no site Balneabilidade Santa Catarina. Tem todas as praias que vocês podem tomar banho. Eles fazem a triagem lá pra saber exatamente se tá poluída ou não. E aí vocês podem tomar banho aqui em Laranjeiras, que é mais segura. Senão vocês não, meu amor deus, não entrem na água no Balneário Camboriú, porque é muito poluída. Já foi uma das mais poluídas do estado. Aqui você pode alugar cadeira, alugar guarda-sol, né? Essa água aqui é muito gostosa pra ficar. E ali, ó, tem a plaquinha. Olha só, gente, aqui tem vários restaurantes, né? Tem uns lugarzinhos muito, muito bons pra ficar, só que é o preço, meu Deus do céu, muito caro. Duzentos e pouco aqui, ó. Ah, mas se você quiser, ó, tem milha ali, ó. Adoro menar pra chuva. Aqui é muito gostosinho de ficar. O problema, realmente, é você achar um lugar pra comer que seja mais barato. Então, mais lá no início da rua, que tem preços mais acessíveis. Achamos aqui um buffet livre. R$45,90. Tem várias opções. Feijão purê, macarrão, batata frita, aipim, farofa. E vários tipos de carne, linguiça. Esperei um pouquinho e eu trouxe uma carne que não estava tão passada, mas lá tá tudo muito passada. Parece só o sapato. A gente tem que cuidar pra vocês voltarem antes das 5h30. Se não, depois fecha e vocês não podem ir mais, tá? Olha só como não tinha nada. 1950. Começou em 1970. Aí, implantação do Projeto 97. Obra 98. Inaugurado em 99. Olha, um dia depois do meu aniversário. Os bondinhos eram brancos antes. O cabo que leva os bondinhos é um cabo suíço. Com 3.250 metros de extensão e 42 milímetros e 25 toneladas. Quanto será que custa só esse cabo? Quando você estiver voltando de Laranjeiras, você não precisa descer aqui. É só permanecer no bondinho. Meu Deus. Mas dá tudo certo. E agora vem a descida maior. Aqui nessa parte do mole, também temos um letreiro. Eu amo BC, né? Balneário Camboriú. E temos o mole sul. Também dá pra ver vários barcos passando. E tem uma vista legal da cidade. Aqui também tem a saída do barco pirata. A parte da areia veio só durante a pandemia, se eu não me engano. Que eles colocaram aí 80 metros de areia. O mar já pegou uma parte. Acho que está em torno de 70 agora. Aqui a extensão é bem maior do que a parte norte. Lá do outro lado, onde fica a roda gigante. Ainda só, chegamos no fim do mole. Decoraçãozinha aqui. Tem a vista lá pro morro. Música Ó, tá a maré baixa. Quando a maré sobe, ela vai comendo a areia ali. Vai levando embora. Vocês podem ver que tem algumas partes que são até bem retinhas. Ó, lá na frente. Música Pegamos uma água de coco aqui. Pra se hidratar, porque está muito quente. Cada coco aqui está 13. Nesse quiosquinho aqui. Do outro lado do Unipraias. Outra atração aqui perto, gente, é a passarela. Que você pode passar por cima do rio Camboriú, né? Ver as embarcações lá de cima. E também chegar ao outro lado, né? Que eu vi que tem uma igrejinha do outro lado. Música E agora estamos aqui na passarela. Que se chama Manuel Firmino. Era um balseiro que atravessava de barco, né? O rio Camboriú ajudando as pessoas a chegar ao outro lado. Desde a década de 50. Mesmo depois que construíram a BR, ele continuou trazendo gente. Aqui tem uma vista bem legal, ó, pro rio. Pra orla também. Aqui é gratuito pra atravessar. Vocês podem vir normalmente. Tem um elevador. E essa passarela aqui foi construída em 2016. Ela tem 190 metros de comprimento e 57 metros de altura, né? Então se você quiser fazer um passeio, sair ali do bondinho antes de ir pro aquário, vocês podem dar uma chegadinha aqui. E o melhor é que aqui tem ar-condicionado. Tá muito, muito precinho. Aqui tá de uma delícia. Aqui é a saída do rio Camboriú, né? Vocês conseguem ver que lá tem um posto que é só pra barco. Do posto Ipiranga ali. Então a galera passa por aqui antes de chegar no mar, né? Porque dá pra ver que é aqui do lado. Ai, que suco! Olha aí o nosso transporte motorista aqui. E agora chegamos na próxima atração, que é o aquário, gente. Eu recomendo muito que vocês comprem o aquário antecipadamente. Aqui embaixo no link da descrição vai ter o ingresso pra vocês. Assim vocês não enfrentam. Tem uma fila ali, ó. E a fila continua lá pra dentro ainda, gente. Então compra antecipado. Fica muito mais fácil. Tem um tubarãozinho, tem outro polvo ali. Olha aqui, ó, o pirarucu passando. O aquário aqui é cheio de ambientes diferentes, né? Nós passamos o Pantanal, que também tinha uma parte amazônica, porque tinha uns peixes amazônicos, o pirarucu. E agora nós estamos no Manguesal. E depois seguimos para as aves. Bem, bem, terminei de explicar, já acabou. Só o Manguesal, só uns lambarizinhos. E é isso aí, acabou. Acabou, não tem mais nada. Uma loja cheia, cheia de produtinho de peixe. Olha aqui o pinguim. Tem copo de tubarão. Essa aqui tá legal, ó. A loja aqui, estrategicamente posicionada pra fazer as crianças comprar e levar os brinquedos pra casa, antes de continuar pro tubarão. Aqui tem dois tubarões que você pode ver. Você anda num negócio de vidro aqui. E o nome desse tubarão aqui, essa espécie é a cação mangona. Então, tubarão mangona, né? Tem dois. E lá você pode ver que ainda tem um túnel que a gente vai passar daqui a pouquinho. O passeio aqui é super rapidinho, porque eu achei que seria bem maior, né? De acordo com o mapa, parecia muito maior, mas... Não, é muito rapidinho aí. Parece que os aquários são muito pequenos mesmo. Esse fervo aí é pra tirar foto. Tem foto com o tubarão, foto com a sereia, aquilo. E aqui tem uns pinguinzinhos. Ó, gente, aqui tem um monte, um monte, um monte de imãs. Tem esse imãs aqui que eu achei lindo, que eu vou levar. É 25, porque ele é emborrachado, né? E normalmente o emborrachado é bem mais caro, mas tem um com pirarucu aqui, ó, também. E tem esse aqui que eu achei bem legal, ó. Que é a boca do tubarão, aqui o jacaré e aqui o polvo também abrindo. Esse aqui é 35, tem um imãs muito legal. Realmente isso aqui, ó, é uma lojinha, né? Tem uma lojinha cadastração. Isso aqui é uma máquina, gente, de fazer dinheiro. Nossa, esse passeio aqui no aquário. Já saindo, já vejo alguns dinossauros ali atrás. Vai ser uma nova exposição aqui. Uma nova atração vai no segundo semestre de 2023, que será inaugurada. No geral, eu achei o aquário bem legal, mas um espaço muito apertado. Às vezes os peixes ficavam num aquário bem pequeno, né? Tipo, o pirarucu, acho que tinha que ter um espaço maior. Mas quem sou eu, né? Sou uma pessoa leiga pra dizer o quanto do espaço tem que ter. Aqui tem um estacionamento também, mas acho que a melhor coisa é vir de Uber. Então, você explora essas três atrações de uma vez só. Essa aqui é a Avenida Atlântica, a Avenida do Mar, aqui que vocês vão encontrar diversos barzinhos. Tem diversos condomínios também. Também lá no finalzinho a gente vai ver a roda gigante, a gente vai daqui a pouco. Ó, gente, o McDonald's antigo, que eu vim aqui quando era criança, porque lá na minha cidade não tinha McDonald's. Então eu vinha... Nossa, não mudou muita coisa, não. E esse shopping também já era antigo. Tem até um pet shop, boutique aqui. Nossa! Tem até uma pista de bocha aqui, ó. E ainda tem uma galera ali jogando dominó. Agora vamos subir a roda gigante aqui na Barra Norte. Tem algumas lojinhas, também tem mais um teczinho que vai pra lá, mas a entrada da roda gigante é por aqui. E pra lá, você vai pra Itajaí, né? Passa também no Morro do Careca, tem um resort no caminho, uma praia exclusiva. Aqui também tem bicicleta, ó, pra quem quer pedalar na Avenida Atlântica, né? Aqui tá bem acessível, tem várias rampas e a duração do passeio é em torno de 15 a 21 minutos, dependendo do tempo, né? Se você quiser trazer seu cachorrinho, pode também. Seu cachorro vai gostar, né? Vê se vai que ele tem medo da altura. Olha lá, tem um teleférico dançando. Ó, o teleférico aqui é o Michael Jackson. E aí a minha mãe, nós vamos passear aqui pela primeira vez na roda gigante. Era pra ver o pôr do sol, mas não vai ter muito, mas pelo menos vamos ver um pouco de balneado de cima. A minha mãe tá bem animada. Muito gostoso, né? Tem que ter ar-condicionado, né? Se não, durante o dia, virou um pôr, não sei o quê. A roda gigante funciona das 9h às 9h e tem dois horários que são super disputados. O de manhã, quando o sol bate na água e reflete em todos os vidros, né? Dos prédios. E agora, no final da tarde, quando teria o pôr do sol. O pôr do sol não dá pra ver daqui porque a praia tá virada pro outro lado, né? O sol se põe lá. Então viria só um pouco do céu azulado, mas hoje teve muitas nuvens, então não deu muito certo, assim. E eu recomendo que você compre com antecedência pra não pegar fila, né? Então eu deixo aqui o link na descrição pra que vocês garantam o passeio, assim, sem perder muito tempo na fila. Principalmente agora, na nova temporada, é muito complicado. O passeio deve ser bem legal à noite também, porque daí fica tudo iluminado, né, da cidade. A roda gigante também fica iluminada, ela muda de cor. Se eu não me engano, tem um show de luzes também lá pelas 7h30 da noite. Olha, eu gostei bastante da atração, claro que é rapidinho, né, uns 15, 20 minutos. Mas eu achei que valeu a pena, minha mãe também ficou bem empolgada. Fiquei, achei muito legal e é uma coisa diferente, né, bem diferente. E aí falei pra mãe que é uma mini London Eye, ela já ficou... Agora eu vou esperar ela ir pra Londres também pra levar ela lá na roda gigante de Londres. Vai ser um pouquinho diferente só. Se Deus quiser. Entra ali, eles higienizam, que daí após a pessoa sai, então toda hora é limpo, achei muito bom. Já sai pra variar, tem mais uns imãs emborrachados maravilhindos. Ah, aqui daí tem mais, um chocolatinho, um bonézinho. Ah, aqui ó, tem um copo. Que legal esse copo. 30 quanto o copo? Esse outro aqui... É grátis, não tem preço. Não, mentira, é 35. Tem camiseta também com tema roda gigante. Ai, que bonito, ó. Tem umas facas aqui, ó, pra comprar. Faca do Grêmio. Mapinha. Muito bom, gostei. Ih, gente, tem uma... Tem uma academia ali. Um solão direto. Lá um joãozinho de barro. Levantando uma maguinha, comendo algumas coisas ali. Caminhando pelo esse deckzinho aqui, um caminhozinho de madeira, né, no Pontão Norte, vai chegar numa praiazinha mais reclusa. Aqui não precisa mais se abaixar. Não tem altura pra isso. Para a noite, tem muita, muitas pessoas caminhando aqui na beira da praia, né, tanto na areia, quanto aqui na rua, na avenida, nos moles. Então, tem muita, muita gente. É muito legal. Isso aí desde, ó, anos atrás, já. Patinete com cachorro também. Vale tudo. Fica tudo iluminado. Fica muito bonito, realmente. Olha só. Olha a quantidade de gente. E aqui vai até as nove. O poste ficou bem no centro. Muito legal. Aqui tem pipoca, gente. Também tem um parquinho ali, ó. Tem gente jogando bola. Tem várias atrações aqui na parte norte. Outra atração bem interessante pra vocês virem é o Cristo Luz. Que é o Cristo, né, obviamente, que ilumina a cidade. Tem um facho de luz, assim. Fica no topo do morro a 150 metros de altura. E ele tem que comprar ingresso. Vou colocar o ingresso aqui na descrição. Tem uma vista bem legal pra cidade, né. Tanto de dia, quanto de noite. Então, uma boa atração, caso você já tenha ficado alguns dias a mais, né. Todas as atrações de hoje, se vocês fizerem num dia bem corrido, vocês vão morrer no final do dia. Mas conseguem fazer. Se não, eu recomendaria fazer em dois dias. Porque isso também aproveita a praia, né. Lá em Laranjeira. Olha só que interessante. As luzes desse prédio aqui trocam. Acende de vez em quando. Acho que aqui é a garagem. Vai ter uma entrada bem interessante. E outra atração que nós temos aqui em Camboriú é esse passeio aqui em São Miguel. Que na verdade é uma rua, né. Um boulevard, que eles chamam. Que aí tem restaurante. Tem várias lojinhas também. Mas eu vim aqui num domingo de manhã, às 9 horas. Tava dito que tava aberto. Mas eu só vi uma padariazinha aberta. Tem vários bares, né. Então, que fica até meia-noite. É das 9 às meia-noite. E a entrada fica aqui na Avenida Brasil. Então, se você quiser tomar um choco, comer alguma coisa de manhã, sem movimento algum. Vem aqui, que tem algumas opções. É um pouco mais caro que o normal. Mas é porque tem todo um esquema, né. Agora estamos aqui na Avenida Brasil, que é paralela à Avenida Atlântica, que é a da beira-mar. Aqui você vai encontrar várias lojas e restaurantes e muitos prédios grandes também. Vocês vão passar aqui pra chegar da ponta norte a sul. E aí vão pela Atlântica do sul a norte. É o contrário, né. Essa rua aqui fica cheia, 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 cheia. Muito congestionada à noite. Então, provavelmente, se quiserem evitar isso, andam nas ruas paralelas, né. E aqui, como uma curiosidade também, é que várias ruas de Camboriú têm números. 3x200, 3x100, né, tirando essas ruas aqui. Essas transversais têm números. Então, fica até um pouco mais fácil saber a altura. Essa maionese é uma delícia. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Seu Jainho, assiste o canal e se inscreve no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho